Museu! Visita ao Museu! Versão Brasileira Central! É aqui que vamos entrar! Por que está levando a gente ao museu, Tio Herman? Tem uma coisa muito especial que vocês gostem muito do museu! Arbatilha de ratos! E essa é a única arbatilha de ratos! Puja, Tio Herman! Isso funciona? Claro! Puxa, Tio Herman! Isso é mesmo um perigo! É, e devemos tomar muito cuidado! Washington domiu aqui! Vamos! Temos outra coisa que vocês podem ver! Armadilha de ratos moderna! E esta é a moderna armadilha de ratos! Aaaaaaah! Corre! Socorro, Tio Herman! Socorro! Socorro! Iizaros não é a droga de tudo! O ao 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 ao! Tchch! Minha duraisation! Má! Tch. Tch. Oh! No! No! Primeira J! No! Uh! 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 Primeira Isca Viva! Uh! 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 Tio Herman Fora O Cato pegou o Tio Herman Tio Herman O Cato pegou o Tio Herman Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!